E aí cachorreiros e cachorreiras, tudo bem com vocês? Seguinte, hoje eu vou falar, vou esclarecer aí de uma vez por todas as diferenças aí, todo mundo pergunta, todo mundo se confunde, compra errado, não sabe nem como usa, usa errado, machuca o cachorro, gasta dinheiro à toa e hoje a gente vai falar de uma vez por todas a diferença entre Reikis e Fulminators. Então, roda a vinheta! Então, seguinte, de uma maneira bem simples, aí eu vou tentar explicar basicamente para que serve, para que você não compre errado, não use errado, principalmente porque se você utilizar o equipamento no tipo de pele errada, você pode machucar o cachorro, isso é uma coisa um pouco mais, um pouco não, muito mais grave. Então, vamos lá, vamos simplificar. Eu só tenho um Fulminator aqui, que é meu, de uso, meu de competição, porque esgotaram todos os Fulminators aqui da Grun Show, na loja, mas ainda bem que eu tenho esse aqui para mostrar para vocês, ó. Certo? Seguinte, a ideia dos dois produtos é parecida, né? Elas podem ser para remover pelos que estão em fase de telógena, que estão em fase de troca final, né? Então, para quem não sabe, o pelo passa pelos processos de anágena, catágena e telógena, e quando ele atinge a fase telógena, ele troca, ele cai para vir um novo pelo, principalmente os cães de pelagem curta, que esse ciclo, ele é bem reduzido. Os cães de cabelo, que são os cães de pelagem longa, eles, o ciclo já demora anos, então é normal ali, com alguns anos de vida, o cão começar a fazer um processo de troca, assim como nós, todos nós, passamos por esse processo de troca. Você aí, mulher que está na fase ali dos 30, 40, 40 e poucos anos, sabe que tem aquela fase de troca de cabelo, que a mulherada fica maluca. O homem já não liga tanto, porque o homem, se cair todo o cabelo, ele acaba nem percebendo, porque a grande maioria não liga para isso, né? Enfim, então, o cachorro tem essa fase de troca também, e principalmente os cães de pelagem curta, então muita gente acaba comprando cachorros como Pug, como Bulldogs, está bem na moda agora, e mal sabem que aqueles cães é que realmente enchem a casa de pelo, e isso acaba chateando muita gente. E aí é muito importante saber que é preciso fazer uma manutenção, é como se você antecipasse essa fase final de telógeno, para que não se desprenda, o pelo não se desprenda na sua casa. E aí é para isso que existem os Fulminators. Vamos lá, o nome Fulminator é um nome patenteado, tá? É uma família que inventou, porque eles utilizavam esses equipamentos, esse tipo de equipamento em cavalos, em equinos, e aí eles patentearam e criaram o próprio produto, patentearam e venderam para o mundo com a marca Fulminator. Então, Fulminator não é o equipamento. Fulminator é uma marca que criou esse equipamento, certo? E o Fulminator, por ele ser uma marca pioneira e tudo mais, ele é um pouco mais caro, preço mais salgado. Quanto que estava, você lembra, sabe? Quanto que estava mais ou menos, uma base, assim, para a galera saber? Quase R$200,00 um Fulminator, né? R$150,00. Vamos botar aí numa margem, porque o vídeo vai ficar aqui na internet por um tempo, então vamos colocar uma margem de R$160,00 a R$210,00 mais ou menos. Ou seja, é um produto mais caro, sendo que existe outros similares aí que você consegue pagar em torno de R$60,00 a R$120,00. Então, é uma diferença bem grande. Então, Fulminator, de onde surgiu essa ideia? Ele copia bastante as lâminas, R$40,00, por exemplo. Antigamente, não existia esse equipamento para fazer essa remoção, então era muito comum utilizar, por exemplo, as lâminas de tosa, a gente tem alguma lâmina aí? Tem? R$40,00? Tem, né? Tá, o André vai pegar para mim aqui rapidinho. Até para mostrar que é idêntica, tá? É idêntico à maneira que é os dentes aqui, o tamanho dos dentes. Então, antigamente, quando eu comecei a tosar, nem faz tanto tempo assim, a gente está falando um pouco mais de 12 anos, mais ou menos, a gente utilizava a lâmina 40, os professores ensinavam a utilizar a lâmina 40. Mas com o tempo, isso com o antiquadro e tal, a gente vai crescendo, aperfeiçoando. Ó, olha aqui. Olha como é igual. Acho que é aqui que vai focar, ó. Vou deixar aqui do lado, ó. Olha lá, tá vendo? É o mesmo, é muito parecido a dentição, ó. Então, como utilizava-se a lâmina 40 para fazer essa remoção que está caindo, então acontece que fizeram um equipamento similar, só que aí um equipamento próprio para isso, certo? E aí eles patentearam como Fuminator, e aí existem outras marcas que dão outros nomes para o mesmo equipamento. Aí tem escova mágica, enfim, vários nomes. Esse aqui da Showtech, se eu não me engano, chama Shed. Ela chama assim lá no site da Showtech, a marca chama, enfim. E aí, basicamente, então, é um produto para remover, né, esse pelo que está em fase final de troca, em telógeno, para que não caia na casa, não suje a casa, não cause um incômodo maior, tá? E aí é importante saber que, normalmente, o uso de metal é de uso profissional. E nós tínhamos aqui, pega para mim aquele Easy, é o Easy. O Easy é um produto que faz o mesmo trabalho do Fuminator, de modo geral, só que ele é para proprietários. Então, a lâmina dele aqui embaixo, ela é de silicone, ó, tá bom? Então, ela evita que machuca, por quê? Você imagina que um produto desse aqui de ferro, de metal, na mão de um proprietário de cão, passando, 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 ele machuca a pele do cão inteira. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Às vezes, até no pet, você acaba machucando o cachorro, por não prestar muita atenção nisso. E o Easy, como ele é de plá, um mais durinho de plástico e o outro de silicone, ele acaba arrancando menos pelo e não agredindo a pele. Então, é um produto ideal aí para quem quer fazer a manutenção em casa. Você também encontra lá na nossa loja. Então, pessoal, então, basicamente, Fuminator, Escova Mágicas, o Easy, são para retirada de pelo em estado de telógena, pronto para cair. E aí, o reiki? Então, para que serve o reiki? Eu tenho aqui, por exemplo, um reiki na minha mão aqui. Vou abrir ele para mostrar para vocês. Não, esse não. Vou abrir outro. Vou abrir esse aqui mesmo. Existem vários tipos de tamanhos diferentes. Todos eles são reikis. Olha só como ele é. Ele é um rastelinho de lâminas, está vendo? O reiki, ele serve para tirar também pelo que está em fase de telógena, porém, ele também tira a lã do cachorro, que não necessariamente precisa estar em estágio, estágio de desprendimento, de telógena. Às vezes, a lã pode ser uma lã nova, uma lã adulta, e, realmente, você passa e você acaba removendo. Então, cães, por exemplo, como chau-chaus, arris, aquitas, meu Deus, chau-chaus, aquitas, samoyedas, cães de pelagem mais longa, assim, de modo geral, que tenha uma lã um pouco mais densa, você retira com esse equipamento aqui. Eu não indico fazer nenhum tipo de remoção do subpelo, principalmente em pomerâneas, tá, pessoal? Toma bastante cuidado com isso, por conta da alopecia mecânica, postosa, isso acaba criando um problema muito grande, o cão pode acabar ficando praticamente pelado. Enfim, não é legal, toma cuidado, não passa. Ah, adianta, mas o meu luluzinho está caindo pelo. Leva ele para um profissional que conhece da raça, que vai fazer uma escovaçãozinha certinha, que vai fazer uma tozinha nele um pouco mais justinha, não muito curta. Lembrando que a tozinha do pomeráne não pode passar os 4 cm de limite ali para não atingir a lã, para não correr esse risco de criar a alopecia postosa. Então, toma bastante cuidado. Então, lembre-se que não é porque o equipamento tira a lã que necessariamente você vai arrancar a lã toda do seu cachorro. Então, muito cuidado com isso. Bem, só que existem vários tipos de rakes, tá? Existe o rake pequeno, rake grande, rake com dente mais curto, ó, mais fechadinho. Olha esse aqui como é bem fechadinho. Ele, além de ser pequeno, ele tem a denteção bem fechadinha. Então, isso você tem que tomar cuidado. Tá, mas... Então, quer dizer que eu posso comprar esse aqui e passar no chau-chau? De jeito nenhum. Nem vai passar. Porque o dente é tão fechadinho, que quando você passar no chau-chau, ele não só vai arrancar a lã, como ele vai arrancar o pelo primário do cão. E aí vai acabar machucando o cachorro. Porque a lã, quando você puxa a lã, a lã sai com muita facilidade, tá? Agora, o pelo primário, quando você puxa, incomoda o cachorro. Então, toma muito cuidado na hora de passar. Ah, Jonathan, eu vi um vídeo do pessoal arrancando lã de cães de pelagem lisa. Eu já falei muito sobre isso em outros vídeos e pretendo gravar um vídeo só disso. Eu não gosto, eu não concordo e eu acho que isso é um pouco inconsequente. Você quer arrancar o pelo do cão ali e você não pensa de que forma que isso vai mudar a pelagem do cão no amanhã. Então, a grande maioria dos cães que eu vi que fazem remoção do subpelo, Shih Tzu, Lhasa, York, Maltese, eles acabam tendo um regresso de lã muito mais potente. A lã acaba nascendo mais rápido e ficando um pouco mais lanoso do que ele era antes. Ah, Jonathan, mas o meu arranca toda semana e ele não está lanoso. É claro, porque você está arrancando toda semana. Para de arrancar, você vai ver que vai aumentar muito mais. Então, todas as minhas observações me fizeram chegar a essa conclusão. Então, é por isso que eu tomo bastante cuidado. Então, pessoal, ah, Jonathan, então eu posso comprar um curto? Em que momento em que eu uso um curtinho assim? Esse curtinho você pode utilizar para cães de pelagem curta, inclusive. Ele faz quase um papel de um fulminator. Não consegue fazer igual, mas ele faz. Sabe aqueles vira-latinhas que tem um pouquinho mais de pelo, um pouquinho maior? Você consegue passar, ele passa super bem. E aí existem os com dente mais largo, tá vendo? Esse tipo aqui, com a dentição um pouco mais aberta, seria o ideal para você utilizar em husk, aqui, tassamoeda e cães similares. Beleza? Então, basicamente, nós temos grande, assim, com dentição separada, para cães bem densos, tá? Nós temos grande, com dentição junta, quer dizer, para cães grandes, para você não ter que passar muitas vezes, porém, que não tenha o pelo muito fechado. Se você pegar um pelo um pouco mais ralo e você passar um muito aberto, você vê que ele não vai sair muita coisa. Nós temos pequenos fechados e pequenos abertos também, ó. Tenho dois modelos aqui de pequenos fechados, tá vendo? Então, basicamente, é isso. Eu espero que essa dica curta aí tenha ajudado vocês de alguma forma. E toma cuidado. Lembrando que a remoção de lã, ela também pode ser feita com facas de stripping, tá? Então, eu tenho aqui uma faca para mostrar para vocês, ó. Uma faca clássica de stripping também. A lã também pode ser retirada. Se você é profissional e você quer aprender como é que faz para fazer o carding com faca, que é essa retirada de lã de cães de pelagem dura, por exemplo, busque um profissional capacitado, um profissional que tenha uma história com esse tipo de técnica, que aí você vai aprender direitinho e vai poder até oferecer esse serviço de carding para os cães de pelagem dura do seu pet, beleza? Ah, Jonathan, você indica fazer o carding com faca em casa? Não indico, porque existe uma técnica e machuca o cachorro se não fizer direito, beleza? Pessoal, quero que vocês fiquem atentos lá no nosso site, groomshow.com.br, porque essa semana, essa semana não, esse mês inteiro, né? A gente está cheio de promoções, fizemos um Black November lá e as promoções também vão continuar para o mês de Natal. Então, dezembro agora, a gente também vai continuar as promoções e fazer alguns pacotes especiais para vocês poderem adquirir uns produtos lá e acabar conseguindo com o produto que você deseja com preço um pouco melhor. E lembrando também que a famosa Inverse está de volta, já está disponível lá no site. Eu estou com ela aqui e o próximo vídeo que eu vou gravar é sobre ela para apresentar para vocês, ó. Uma das tesouras dente de tubarão mais famosas do mundo que nós criamos. Então, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo. A gente vai gravar bastante vídeo durante a semana e não deixa de se inscrever no canal e deixar o seu like aqui para comentar. Então, a gente se vê logo, logo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus